Preocupa-te com a vida, a forma como é vivida, em todos os pequenos vão prontos. Preocupa-te em pensar, antes de falar, em tanto que tira-se os teus mentes. Preocupa-te ao pior, em que tira-te viver, nos dias, deixes-me de alisar. Preocupa-te com os pão e os privados, privados de rio, bolsas de lugar. Preocupa-te com o bato, que não tem dinheiro, se tanto, deixei-me de alisar. Preocupa-te ao pior, em que tira-se a mulher, para escrever, no ponto de abertura, em que tira-se a sua vida. Preocupa-te com os pão e 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 os Fé chato no fai, fé chato no fai. Se não, fé chato no fai, galera do meu bando. Fé chato no fai, fé chato no fai. Fé chato no fai, fé chato no fai. Pior com o pe texte. é é é é Música 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 Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.